Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E galera, esse assunto, o assunto desse vídeo aqui eu já abordei antes, tá? Mas eu acho que é alguma coisa que eu posso trazer de volta de uma forma cíclica, não é? Porque a última vez que eu falei sobre isso foi, eu acho que, algumas centenas de milhares de inscritos atrás Então vamos lá, como assim o 3K é professor? Professor de quê? Bom gente, é verdade, eu sou professor, na verdade eu não trabalho mais como professor Mas eu trabalhei um tempão Na verdade eu parei de dar aula dezembro, último dezembro agora Eu sou professor de inglês e eu trabalhei praticamente o tempo inteiro Enquanto professor de inglês na cultura inglesa E o tempo inteiro também na mesma filial, que foi o filial Botafogo, lá no Rio de Janeiro Conheci muita gente maneira Carrego até hoje muitos alunos comigo, na verdade a gente ainda troca ideia Muitos professores, muito pessoal, pessoal da limpeza, pessoal da secretaria, gerente Todo mundo, porra, sempre foi um lugar muito bom de trabalhar, com um ambiente muito legal Claro que foi aparecendo aqui e ali, uma galera ali que não se enquadrava muito bem comigo Que a gente não se dava muito bem, ou talvez não trocasse tanta ideia assim Mas isso tem em qualquer lugar, não é? Até dentro da sua casa, até na sua família E lá era quase minha família mesmo, porque eu trabalhava, eu dava, sei lá, 10 aulas Eu tinha 10 turmas, 11 turmas às vezes Isso quer dizer que eu trabalhava o dia inteiro Ah, mas vamos lá, como é que essa merda aconteceu? Primeiro que eu disse, desde moleque, eu sempre gostei muito de inglês E de português também, pra ser bem sincero Tanto que eu aprendi inglês praticamente sozinho Lendo livros, lendo, sei lá, eu lembro que eu comprei Eu fui, eu tava tendo no Largo da Carioca, lá no Rio Tava tendo tipo um sebo Uma porrada, um monte de gente assim, vendendo livro velho A céu aberto, né? E eu lembro que com um real Eu comprei um livro com as peças do Shakespeare Que era bem legal pra poder ler E estudar, um pouco pesado, na verdade Depois eu vi que aquilo ali era pesado pra cacete Mas aí eu fazia isso Eu comprava os livros em inglês, tinha os dicionariozinhos E ia lá, mano, ia metendo a cara Ia estudando, ia analisando coisa e tal Bom, mas enfim, em 2004 eu tava no quartel E tava chegando a época de fazer os prestórios vestibulares Então eu prestei vestibular pra UF e pra UERJ Não, pra UF e pra UFRJ Só que eu ia me dar bem na prova do UFRJ Mas a prova era dividida em 3 dias, eu acho Ou 4 dias, alguma coisa assim E era uma prova toda dissertativa Então eu cheguei no primeiro dia, legal Cheguei no segundo dia, legal O terceiro dia, que era sempre domingo O terceiro dia eu tava na casa da Mariana Que é a Imagé Era, né, Imagé E cheguei atrasado na porra do Instituto de Educação Que era lá em Tijuca E não consegui fazer a prova, foi foda Mas eu acabei passando pra UF O grande problema da UF é que era lá em Niterói E assim, eu não sei se vocês são ligados Mas é longe, tem que pegar a barca Acabou que na UF eu fiz um semestre só Porque era muito complicado Trabalhar o dia inteiro E pegar a barca, ir pra Niterói Chegar lá atrasado quase todo dia Aí saia de lá 10 horas, 10 e meia da noite Chegava em casa meia-noite E aí no outro dia tinha que trabalhar de novo E aí foi sugado demais E eu acabei trancando E aí enrolão que soa, né Fiquei um tempo sem estudar Só trabalhando Até que a Mariana encheu o meu saco Pra eu fazer o ProUni na época Na verdade fazer o Enem E aí tentar entrar na faculdade particular Pelo ProUni Que é uma bolsa Que o governo Acho que o governo ainda dá essa bolsa, né Pelo Enem Aí foi o que aconteceu Eu fiz o Enem E acabei conseguindo uma Tinha uma vaga Uma vaga Na universidade Que é a Universidade da Cidade No Meier Na... Foi a Pernautshopping Na Rua José Bonifácio E aí foi lá que eu terminei o meu... Minha faculdade Enquanto eu tava ainda estudando Eu fiz... Eu fiz alguns estágios Acho que eu fiz três estágios Alguma coisa assim É... Que foi assim Eu dava... Eu traduzia Numa... Numa empresa E... Caraca Como eu odeio traduzir Gente, você não tem ideia Só de pensar Em pegar um troço pra traduzir O meu joelho dói Porque assim Eu lembro que eu ficava sentado Traduzindo Infinito, mano Era bizarro demais Assim Eu ia pra lá Pra firma Traduzir Eu traduzia Que nem um filho da puta Depois Ia pra casa Depois ia pra... Ia pra casa Porque não dava tempo Assim Ficava meio longe O tempo de ir pra faculdade Aí ia pra casa Tomava um banho Comia alguma coisa Isso aqui Faculdade Todo dia Até que... Só que assim Tinha trabalho que ia pra casa Sabe E eu trabalhava demais Demais Eu tive que comprar um notebook Pra... Pra conseguir fazer isso daí Pra conseguir trabalhar em casa Inclusive Com mais conforto Não ficar sentado no... No desktop infinito E depois eu fui descobrir Que era bem mais confortável Aí acabei largando Essa parada E fui dar aula Eu dei aula no... Eu entrei Isso foi escuro pra caralho Eu entrei no CNA E lá no CNA Eu fiquei Precisamente 28 dias Os caras ficaram meio putos Quando eu saí de lá Aqueles até ficaram enrolando Pra me pagar E eu nem corri atrás não Acabei me fodendo Nesse dinheiro aí Mas foi quando eu fui Pra cultura inglesa Eu fico... Então assim É... Eu ia pra cultura inglesa E ia pra faculdade Era mais ou menos assim Na verdade eu ficava Na cultura inglesa de manhã Saia da cultura inglesa E ia pra casa Aí ficava em casa À tarde Fazendo o que tinha que fazer Em casa lá Sei lá E depois ia pra faculdade Até que o cara Da empresa de tradução Encheu meu saco Tanto pra eu traduzir em casa Que eu acabei aceitando Que era uma graninha a mais E tal Então eu comecei A ir pra cultura inglesa Aí chegava em casa Traduzir igual arrombado Depois ia pra faculdade No dia seguinte a mesma coisa Cultura inglesa Traduzir igual arrombado Faculdade Isso quando eu chegava Da faculdade Eu continuava traduzindo igual arrombado Por causa dos prazos Que são... Sabe como é que é prazo Tradução principalmente Mas não aguentei muito tempo não Acho que eu traduzi um mês E pouquinho E acabei abandonando essa merda Porque o primeiro que eu não gostava Segundo que... Sei lá qual o segundo Mas o primeiro que eu não gostava Então eu fiquei de estagiário Na cultura inglesa Até 2010 Que foi quando eu... Eu resolvi fazer uma prova De... Uma certificação internacional Pra ter Eu queria ter uma certificação internacional E na verdade Eu sentia Que não rolava muita confiança Assim no fato de eu saber inglês Lá na cultura inglesa Que eu não tinha como comprovar Sabe? Eu não tinha um curso Nenhum diploma de curso de inglês Pra comprovar Tipo com um documento Que eu estudei Inglês na minha vida Sabe? Isso podia acarretar Que mais cedo ou mais tarde Eu ia tomar um pé na bunda E isso ia ser bem complicado pra mim Né cara? Ter que procurar emprego de novo Não sei o que e tal E eu gostava muito de lá Então eu peguei pra fazer o CPE Que é o top do Pica da Galáxia De todos os tempos Da Universidade de Cambridge Que... Que tem alguns testes Pra avaliar O inglês de estrangeiros Aí eu estudei pra caralho Mané Eu peguei um... Eu arrumei um livrinho Que tinha um monte de prova passada Do CPE, né? Um monte de CPE anterior E estudei demais aquilo ali Estudei demais aquilo ali Porque assim Eu não tinha tempo Pra poder ir a um curso preparatório Simplesmente porque eu Não tinha tempo mesmo Eu trabalhava demais E tinha faculdade Que tava sugando Tava acabando já E eu não tinha como Então eu estudava demais Sozinho, mané Demais Eu lembro até hoje Que uma vez a Mariana Passou mal A gente foi parar no Paster Que é um hospital ali No Meier Ela tava na minha casa Nessa época a gente Não tava casada E morava junto Ela tava na casa Da minha mãe comigo E aí eu fui com ela No Paster E eu lembro que eu fiquei No MP3 Player, mané Ouvindo Assim Onde eu ia Eu tava estudando Aquela porra Sabe? Se não desse pra ficar Estudando com o papel Eu estudava as provas De ouvir e de falar Eu estudava o tempo inteiro Fiz a prova Meio na surdina Fui fazer em Duque de Caxias Calões pra caralho De Botaforce Se você estivesse perguntando E num lugar Que a galera Não me conhecia Não sabiam Na verdade A galera do meu trabalho Não sabia Que eu ia fazer essa prova Por alguns motivos Primeiro que eu achava Que Nego ia ficar falando Que eu era meio prepotente Por ser um monitor Fazendo essa prova Top de Pica das Galáxias Já que uma porrada De professores Não tinha Nem a Assim São três as tops Tem a topzinha Tem a top E tem a topzona Sabe? A que eu fiz Foi a topzona Muitos professores Não tinham nem a top Sabe? Então eu Nego fiquei Com essa parada Pô, vagabundo ia ficar achando Que eu sou Entendeu? O maior escroto Porque lá em Botafogo A verdade seja dita Dos professores Do corpo docente Da parada Eu era um mar fudido Era eu que morava Na zona norte lá Fudido Entendeu? Porra Era eu Eu não tinha nem papo Com os caras Vagabundo falando De Disney De Porra Viagem ao exterior De o cara foi Tomar um café Não sei onde Em Paris E o caralho Eu não tinha nem ideia De que porra era essa Então acabou que eu fui lá Fiz a prova Passei Quando eu passei Quando chegou a confirmação De que eu passei A prova eu lembro Que eu pulei pra caralho Dentro de casa Pulei demais Dentro de casa Aí eu mandei um e-mail Pra secretaria A secretaria mandou um e-mail Pra Na verdade a secretaria Foi lá e mostrou Pra gerente Ficou todo mundo chocado Que ninguém sabia E eu era só um monitor Que tinha um CPE Eu era um monitor Que tinha um CPE Sabe Isso era uma parada que Caralho Como assim cara Que loucura Eu acho que muito por isso Eu acabei contratado Pra trabalhar lá E isso rolou Até dezembro de 2015 Foi uma época bem interessante Da minha vida Eu fiz muitos amigos A cultura inglesa Me deu muitas coisas A maioria das coisas Que eu consegui Na minha vida Foi com dinheiro Que eu consegui trabalhando Para a cultura inglesa Então eu tenho Muito a agradecer Essa empresa E agora Como eu disse pra vocês Eu só faço Youtube mesmo Youtube Azul Faço as paradinhas aí Mas em geral É só internet mesmo Tá Então se você Tinha essa dúvida Se você é novo aqui E não sabia Tá aí Eu espero que vocês Tenham sanado Sua dúvida Se vocês Estão assistindo esse vídeo Ainda querem saber Mais alguma coisa Nesse período da minha vida Deixa aqui Nos comentários Beleza Então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dá o like Ação nos favoritos E valeu Até a próxima Tchau tchau